E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de H1Z1, pessoal, faz um tempinho que eu não trazia H1Z1 aqui pra vocês, e eu recebi bastante pedido pra trazer o H1Z1, então eu decidi trazer aqui uma partida solo, a sobrevivência, eu vou trazer uma partida completa, e eu vou contar com vocês aí no campo dos comentários pra ver o que vocês acham de trazer a partida e tal, eu realmente não sei, É um conteúdo que realmente fica bem bacana em livestream, eu tô fazendo direto no azul.tv barra patife, link tá aí no topo da descrição, mas é um conteúdo que eu realmente não faço ideia se fica bom em vídeo, tá? Então o que eu vou tentar trazer é um vídeo completo, eu não vou trazer facecam nesses vídeos, porque é um jogo demorado, é um jogo que demanda muita atenção, então eu recomendo realmente que você aí fique bem posicionado na cadeira, e se prepare porque vai ser uma jogatina bem intensa e bem divertida, né? Pra quem não sabe, esse modo de jogo aqui, ai fudeu, caralho, eu não sabia que tinha cara aqui já, que bosta, ali nunca tem gente, velho, que merda, deixa eu abrir aqui, ali normalmente tem pelo menos uma pistolinha e ele vai conseguir aqui na represa, eita caralho, já começou a dar merda aqui, tem um magic kit ali, mas mais importante do que o magic kit neste momento é eu pegar uma arma, então eu vou ignorar os magic kits, porque tá na first wave, digamos assim, né? Então assim, a primeira onda é que morre muita gente, é a etapa do jogo que mais morre gente, é esse comecinho aqui, opa, eu tô levando tiro, acredito que tá rolando tiro em mim aqui esse pá, eu vou ter que tentar pegar esse magic kit aqui mesmo sem ter muito espaço, beleza, consegui pegar, preciso descolar uma mochila, então galera, assim que você cai no jogo, a situação já é bem tensa, porque a hora que mais morre gente é agora, deixa eu tentar pegar uma segunda arma aqui, o binóculo já foi pro slot correto agora, eles tão arrumando isso, antes o binóculo começava na sua arma primária, o que não fazia sentido nenhum, ai caralho, o revólver é uma boa arma, ai ai, eu vou tentar ficar na moralzinha aqui ó, antes que esse cara me foda, peraí, vamos ver se eu consigo pegar ele daqui ó, caralho mano, deu muito ruim agora, porque esse cara pode vir pra cima de mim, ele tá sangrando ali atrás ó, caralho, ele não acertou nenhum tiro, ok, 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 acertei, ah, morri, sério mesmo, o cara me matou com um headshot, caralho, o jogo nem começou mano, peraí, eu vou começar de novo e eu já volto, bom galera, voltamos aqui, eu já caí numa vila de casas, essa vila é boa e ruim ao mesmo tempo, mas a parada é que eu encontrei um carro muito aqui perto, e se eu quiser garantir que esse carro seja meu, o que eu preciso fazer é muito simples, eu entro nele, certo, eu roubo uma peça dele, o Spark Plugs, que é a menor peça que ele tem, e saio, é a menor peça necessária pra funcionar, tá, e agora eu caí sozinho aqui nessa vila, cara, eu tô, talvez com um pouco de sorte dessa vez, se eu conseguir fazer o loot aqui rapidamente, se eu der sorte numa dessas casas aqui, ninguém mais vir pra cá, apesar daquela porta ali tá aberta, se aquela porta tá aberta, então fui eu que entrei, tem alguém ali, a tendência, ó, todas as casas normalmente começam fechadas, essas aqui tão todas abertas, eu não faço ideia do porquê, eu já estou tenso, esse jogo, o problema desse jogo é que, mano, eu fico muito tenso jogando ele, eu não consigo, tipo, ah, jogar, me divertir e tal, não, eu fico pesadamente nervoso, quem já viu em live isso aqui sabe o grau de tensão que você fica, eu queria pegar esse capacete, mas ele não equipou o capacete, esse idiota, eu preciso equipá-lo, e eu preciso pegar munição, eu tô com uma M9, ok, então eu tenho bastante munição pra M9 aqui, 45 tiros é com certeza mais do que eu vou usar, se eu chegar a precisar usar 45 tiros, é porque eu tive que trocar muito tiro, e é porque eu tô a meio caminho de morrer, então vamos descolar uma mochila aqui, beleza, ótimo, acabei não trocando a roupa dessa vez, eu fiquei brincando ali no lobby e não troquei a roupa do meu personagem, ok, a gente tem munição, bastante munição de bastante arma aqui, eu vou pegar todas, porque se por acaso eu achar uma R15 e tal, eu já vou ter munição, se eu achar uma 12 eu vou ter munição e tal, são armas boas, difíceis pra cacete de achar, mas são armas boas, né, velho, ok, por enquanto, velho, tá muito tranquilo, esse lugar que eu caí aqui, eu tô no I5, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, é I5, eu tô aqui, ó, tô nessa vila de casas aqui, ainda não tem área fechada no mapa, essa cidadezinha aqui normalmente não é preferência de drop da galera, né, então o pessoal normalmente não tenta cair de paraquedas aqui, mas se eles passam por aqui, eles tentam lutear, exatamente porque sempre tem uma coisinha ou outra perdida pela cidade aqui, né, isso aqui talvez seja colete, vamos torcer pra ser, é isso mesmo, dei sorte pra caralho, pelo menos por enquanto, achei colete, pans, temos mais munição, temos uma camiseta velha ali que eu não quero, o que eu precisava, precisava mesmo, era achar uma R15 ou uma espingarda, pelo menos uma 12 e pelo jeito eu não dei sorte, velho, eu dei sorte em vários sentidos, eu tô com bastante munição da pistola, eu tô com um carro, carro, mas sem uma boa arma, eu tô fudido, porque na hora que o mapa começar a fechar, aí eu não vou ter como trocar tiro com a galera, a não ser que eu consiga dibrar eles e sentar bala de pistola nas costas, alguma coisa do tipo, porque senão vai ficar bem difícil pra eu fazer qualquer coisa, mas nada aqui, deixa eu ver se essa mochila por acaso é melhor que a minha, é melhor que a minha, é militar, mochila militar, mochila militar é a melhor que tem aqui no jogo, tem mais essa cabana aqui pra dar uma olhada, vamos ver qual, um arco ali, puta, de longe pareceu muito uma R15, mas tudo bem, uma AK, a AK seria o ideal aqui pra eu achar, velho, com a AK eu consigo matar, ó, já tem gente de AK, já, isso é um problema terrível, cara, o drop mais difícil de achar é a AK-47, por mais que eu jogue, esses jogos são raros as vezes que eu consigo pegar um drop de AK, e na real, assim, a situação tá bem complicada mesmo, porque eu não tô achando nada, eu vou pegar o meu carro, que foi uma vantagem minha aqui de jogatina muito boa, se não fechar em, se não fechar nas montanhas, eu tô com uma vantagem bem legal tendo esse carro, dá uma olhadinha no mapa, ainda não tem área definida pro gás, daqui a pouco o gás solta, e eu preciso muito do comentário de vocês, dizendo se vocês gostam vídeos assim, beleza? de H1Z1, e eu também tô pensando em trazer uma série de sobrevivência no H1Z1, porque o jogo tá bem legal, tem uma casa lá no fundo, ó, acho que eu vou nela, vamos lá, vai, rapidinho eu chego lá, deixa eu alinhar o carro aqui, que ele perdeu um pouquinho o controle, tá, a safe area já tá marcada no mapa, eu tô bem longe, na real é que eu tô bem longe, eu vou ter que lutear aquele carrinho, aquela casinha ali, e ir pra cidade, velho, na cidade vai dar merda, essa é a fita, tá ligado? Eu vou tentar jogar um pouquinho mais freneticamente, porque eu acredito que vocês não vão ter paciência pra assistir uma partida muito cautelosa, né, tem que ser um pouquinho animado aqui o gameplay, opa, aqui tem que dar uma velocidade, ah, cacete, tem que tomar muito cuidado pra não tombar o carro, se eu tombar o carro aqui você toma dano, você morre de queda de carro, né, de batida, então, o ideal é tomar um pouquinho de cuidado, porta aberta de novo, mano, quando tem porta aberta assim, ai, garoto, demos sorte, galera, demos muita sorte, sério, e aqui é munição de R15 provavelmente, ok, então assim, olha, mais munição de R15, na moral, pegar toda a munição, se alguém vier aqui e tentar pegar a arma, foda-se, porque sem a munição, o cara não vai conseguir fazer nada, equipar a R15 aqui na minha mão, mais próxima aqui, beleza, tamo com 125 tiros de R15, eu vou continuar o loot aqui na casa, porque essa casa aqui aparentemente é boa, tá com o loot, nossa, 3 medkit, velho, caralho, tô muito bem nessa partida, na moral, 4 medkits, cê é louco, nossa, se eu tivesse em time aqui a gente tava feito, mano, 2 R15, munição pra caralho, beleza, bora, ok, deixa eu dar uma olhadinha no mapa então, a gente precisa, eu estou em J5, J5, eu tô no canto mais extremo do mapa, Norte, Sul, Leste, Oeste, preciso ir pra Oeste, W, ok, eu preciso ir pra W, o mais rápido possível, W, S, W de preferência, vamos ver se eu consigo achar rapidamente aqui W, S, W, que é mais para a direita do que para o Sul, mas um pouquinho pro Sul também, agora vamos dar um gás aqui, porque eu estou bem atrasado e o gás daqui a pouco vai começar a sair, o bom é que essa primeira vez que o gás sai aqui, ele demora bastante pra chegar na galera, e eu tô, na real, tô bem tranquilo, velho, eu tô bem tranquilo mesmo assim, tem mais um caminhãozinho aqui, ó, se não tiver player por perto, eu posso tentar roubar a gasolina dele, vamos ver, vamos ver a situação aqui, se eu consigo roubar uma gasolininha aqui de boas, tem gasolina, ok, coloquei aqui no meu negócio, eu vou destacar o Spark Plugs dele, e dropar a bateria só pro cara que, caso alguém passe aqui e tente pegar esse carro, vai se perder um pouquinho, né, e aqui agora eu posso colocar a minha gasolina aqui, dá até pra usar uma, essa estrada aqui é a direção W, S, W, é isso, né, deixa eu ver, W, N, W, que estrada é essa que tá indo pra W, N, W, eu tô no I, 5, ABCD, I, 5, W, N, W, essa estrada aqui não é o que eu preciso, eu preciso ir um pouquinho pro sul, então vamos naquela direção ali, ó, vou me enfiar aqui nesses, ai, cacete, eu não posso me ferrar aqui, mano, tem que tomar cuidado, o carro, ele é bom, né, porque ele é rápido e tal, dá pra atropelar a galera, mas também ele chama muita atenção, o que pode não ser muito bom pra mim, e eu tenho também o perigo sempre de tombar, principalmente quando a gente tá andando meio pelo meio do mato, assim, que nem eu tô, então se eu tomar tiro aqui, provavelmente vai me assustar, assim, no geral o carro é bom e ruim ao mesmo tempo, ele é necessário no momento, porque senão eu não vou conseguir chegar na área safe do jogo, sem o mapa, ai, ai, que seu carro, uh, não pode travar, não pode travar, não pode travar, não trava carrinho, não trava carrinho, não travou, não tomba, não tomba, beleza, aqui já tá muito longe pra eu ir lá buscar o outro, entendeu, então eu tenho que tomar bastante cuidado aqui pra não ferrar com esse carro, tem que tomar muito cuidado mesmo, vamos subir aqui com tudo, ai, cacete, cacete, que momento de tensão, calma, subir montanha é sempre muito complicado, tem gente morrendo ainda, a R-15 é uma das armas mais utilizadas ali, como vocês podem ver, ali em cima vocês tem as informações do que tá acontecendo, o gás vai ser solto em um... cai, tombei, 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 não tombei, ai, 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 cacete, ok, calma, eu preciso dar um gás aqui, aqui é WSW, eu tô na H-5, velho, eu tô indo na direção meio que certa aqui por enquanto, mas ainda assim tá perigosíssimo, porque aqui pode ter uma colina a qualquer momento, que é disso que eu tô falando, ó, vou ter que descer aqui com muito cuidado, eu tô freando aqui pra não ferrar tudo com o carro, vai, vamos, nessa direção aqui, calma, carrinho não pode pular, não pode pular, ai, meu Deus do céu, boa, ok, tamo tranquilo, continuei passando, senhores, momento de muita tensão aqui, com o carro, com a estrada que a gente tá seguindo, eu estou no H-5, é isso? H-5, eu precisava dar uma olhada no mapa, já rolou a sirene, quer dizer que o gás tá vindo, ABCDF, H-5, SW, ok, eu tô chegando naquela estradinha ali, que é a estradinha já, próxima da segurança, beleza, essa estradinha aqui, ela tá indo para WSW, essa estradinha aqui que eu tô, eu preciso dar um gás nela, hum, tá, vai ser mais ou menos na montanha, puto, eu dei quando fecha na montanha, mas tudo bem, vamos dar um gás aqui, eu vou chegar numa cidade mais próxima, ali me parece ser a represa, velho, G6, deixa eu ver, G6, eu tô aqui no G6, eu tô, beleza, eu vou entrar em Pleasant Valley, e torcer pra não levar tiro, brother, essa é a real, vamos lá, vamos correr, brother, vamos correr loucamente aqui, cê é louco, né, mano, eu fico muito tenso, vocês não tão ligado, apesar da estrada, aparentemente, tá tranquila, né, aqui já rolou loot, provavelmente, olha, já tem player ali, tinha um player correndo por ali, eu tô saindo a milhão, F6, eu preciso chegar mais ou menos enquanto, D, D6, é meu destino, eu vi player perto de mim, o da hora do carro também, é que ele dá uma intimidada, né, essa é a parte boa, mas ainda assim, não quer dizer que eu tô seguro, não, ele só intimida os mais, ele intimida os cuzões, mas atiça os valentes, né, então assim, você vira o centro das atenções, pelo barulho e tudo mais, 41 players sobrando ali em cima, o nosso objetivo, obviamente, é ser o último player sobrevivente, ter um jipe largado ali, o que é bem estranho, estamos aí passando por uma situação meio preocupante, senhores, essa é a real, tá, chegamos em Pleasant Valley, que é por enquanto, um ponto seguro, certo? por aqui tem um lago, e eu vou ter que ir lá pro lado daquela montanha, lá no fundo, eu acho que é lá que vai fechar essa porra, eu vou segurar o carro enquanto der, deixa eu ver se eu consigo abastecer ele, antes de chegar ali, beleza, estamos com 60% de gasolina, cara, eu tô com a impressão de que o combustível tá acabando mais rápido, velho, não sei se é coisa da minha cabeça, mas assim, eu na real, eu não tenho mais muito o que fazer não, eu tenho que sobreviver, porque, é desnecessário comprar briga com alguém, a essa altura do campeonato, eu tô de carro, então eu tô tranquilo, eu fujo do gás, sem dificuldade, digamos que eu tô consideravelmente bem na partida, eu tô de colete, eu tô de capacete, eu tô de R15, melhor que isso, só se eu pegasse uma sniper, ou uma AK-47, mas cara, eu sou bem ruim no tiro nesse jogo, então como eu sou bem ruim, o ideal é que eu tente vencer, na inteligência, e não necessariamente no tiro, beleza, D6, eu tenho mais ou menos uma noção de cabeça onde eu tô, que é no final da cidade aqui, descendo, isso mesmo, ali na curva dessa estradinha, talvez seja a hora de eu ir para o meio do mato, deixa eu ver se eu consigo achar uma brecha aqui, não, já sei que nem no GTA, né, velho, estourar essas redes aqui, essas cercas, tá, a torre de rádio tá ali, e a torre de rádio tá aqui pra mim, então digamos que eu tô, tô numa posição que eu tenho visão da torre de rádio, que eu vou tentar fazer, assim, o problema é que eu não sei, um dos grandes problemas desse show é que você nunca sabe, se você está sendo observado ou não, pode ser que eu esteja observando, pode ser que eu esteja sendo observado, o que eu vou tentar fazer, é ficar numa região tranquila por aqui, com um bom ângulo de visão, tem um carro vindo ali, é um carro de polícia vindo ali, como o jogo tá single player, né, como a galera tá individual, ninguém vai, ninguém vai atirar em mim de dentro do carro, então eu fico mais tranquilo com relação a isso, eu, deixa eu ver se o mapa fechou, ele tá fechando bem na direção ali, opa, parou, parou, ele vai descer do carro, eu vou dar um gás, eu não vou ficar riscando tretar não, velho, ó, outro carro ali, vixi, virou jogo de carro agora essa porra, eu vou na direção contrária, foda-se, eles tão me seguindo, velho, eles tão falando no áudio, mas eu não tô escutando, isso é embaçado pra cacete, né, como que alguém tá atirando, velho, tem galera fazendo time ali, eles tão se perseguindo, caralho, fodeu muito, velho, o que eu precisava fazer pra garantir minha sobrevivência, era largar o carro meio que no meio do mato, assim, ficar com visão dele, mas não ir pra treta, velho, esse que eu vou tentar fazer, tentar largar o carro aqui, pegar a bateria dele, descer e me esconder em algum lugar por aqui, vou ficar aqui de boa, vou ficar aqui de boa, D7 eu tô seguro, deixa eu me camuflar, peraí, peraí, precisa ter visão do carro, caralho, agora o momento de eu, de eu, me cuidar, Tem vinte e oito jogadores sobrando, ó Se liga o naipe do brother Tem que ficar mais ou menos com a mira aqui no carro Se alguém tentar entrar, ó PAU Vinte e sete jogadores sobrando O problema é que assim, o carro começou a levar tiro e ele toma dano muito fácil, velho Tem que ficar de olho em todos os arredores, assim, ó Em total silêncio aqui Por enquanto aqui agora é o momento de concentração, jovens Tô consideravelmente tranquilo por aqui, assim, eu tô Difícil me enxergar, eu tô no D7, ABCD7 aqui, ó Tranquilo Beleza Tá, quem tá atirando item, quem tá matando, tá de AK-47 O que é um problema, porque ou acerto headshot ou vou tomar tiro pra caralho Vou ficar mais furado que um queijo suíço, cuzão Esperar o negócio fechar um pouco mais O bom é que meu carro ninguém rouba, velho Tô com a bateria aqui, dificilmente o pessoal anda com bateria O pessoal normalmente anda com spark plugs no bolso Mas bateria é raro Tirar esse negócio da minha cara aqui, porque eu não sou criminoso, né, Lec? Eu sou só aqui, ó Brother na sobrevivência, ali, ó Ixi, tio, tô camuflado, Dex Tá, o gás vai sair em 10 segundos Eu tô tranquilo Eu estou em uma região segura Além do que, tô com medkit pra caralho Tem 26 players sobrando O certo talvez fosse eu chegar lá nas montanhas e deitar por lá E ficar aguardando butuca por lá Mas eu vou ficar por aqui Que eu tô seguro Que eu consigo garantir minha sobrevivência por mais um tempo, velho Depois me falem se vocês querem que eu corte Se eu corte essas partes aqui Se vocês quiserem que eu corte essas partes mais paradas, né Que é o momento de tensão, velho Eu estou tenso Eu imagino que vocês também aí estão assistindo o vídeo Você também deve estar tenso E são momentos de tensão, né De pura tensão Mas se vocês quiserem eu posso cortar também Vai facilitar pra mim Porque o arquivo do vídeo total vai ser bem menor O avião tá passando Eu não sei aonde Por enquanto o carro tá ali na moral Aqui eu tenho visão do carro Do motorista Beleza Olha o player ali Olha o player ali Ele me viu Caralho Me viu, me viu Tô tomando tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Fudeu tudo Fudeu tudo Fudeu tudo Ele tá vindo pra cima de mim Eu preciso usar o meu magic kit Senão eu vou morrer Eu vou morrer de sangramento Ai, filho da puta Caralho Tomei no cu Agora eu morri Caralho Tomei no cu Nossa Tomei muito no cu, velho O cara não sabia que ele tinha bomba De molotov O aluco foi ligeiro pra caralho É, galera Esse é o H1Z1 Quero saber se vocês curtem vídeos nesse estilo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo É realmente bem difícil Mas é bem recompensante você vencer Eu perdi duas aqui Mas foi legal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido Lembrem-se de deixar nos comentários O que vocês acham que pode melhorar Um abraço do Patof Até a próxima E valeu